Salva os caboclos, porque caboclos Salve a força das matas, salve Vem beirando o rio, vem beirando o mar Vem beirando o rio, vem beirando o mar Se aqui é aldeia de caboclo, deixa meu caboclo passar Se aqui é aldeia de caboclo, deixa meu caboclo passar Vem beirando o rio, vem beirando o mar Vem beirando o rio, vem beirando o mar Se aqui é aldeia de caboclo, deixa meu caboclo passar Se aqui é aldeia de caboclo, deixa meu caboclo passar Caboclo vem da mata, vem beirando o rio, vem beirando o rio Caboclo vem da mata, vem beirando o rio, vem beirando o rio Maia, nenê, caboclo, maia Maia, nenê, caboclo, maia Caboclo vem da mata, vem beirando o rio, vem beando o rio Caboclo vem da mata, vem beando o rio, vem beando o rio, vem beando o rio Maia Dendê, caboclo Maia Tava na madoia agachadinho Agachadinho bem na beira do caminho Tava na madoia agachadinho Tava na madoia agachadinho Agachadinho bem na beira do caminho Agachadinho bem na beira do caminho Flechei, flechei, lá na mata eu flechei Flechei, flechei, lá na mata eu flechei Uma onça perigosa lá na mata eu flechei Uma onça perigosa lá na mata eu flechei Flechei, flechei, lá na mata eu flechei Flechei, flechei, lá na mata eu flechei Uma onça perigosa lá na mata eu flechei Saraval os caboclos Ok, caboclo Salve a força das matas Salve